Hum, em tempos onde a herança de Gugu Liberato é um assunto em evidência, alguns assuntos são desenterrados, assuntos íntimos, entre eles, Silvio Santos pegaria Gugu e Celso Portioli? Fala galera, após a morte de Gugu Liberato, o assunto herança do Gugu, vida íntima do Gugu, foi um assunto desenterrado, olha aí, o Matheus Massafera participou do jogo das três pistas, é um quadro lá do programa Silvio Santos, e naquela época ele enfrentou o falecido cantor MC Catra, mas o que chamou a atenção e foi desenterrado agora, após a morte do Gugu, foi uma pergunta que o Matheus fez ao Silvio Santos, ele brincou com o apresentador e perguntou, se você fosse levar um homem para a cama, quem você pegaria? E aí Silvio brincou, se eu fosse positivo e negativo, como assim? Bom, Matheus sugeriu o Cauã Raymond, Neymar Júnior, mas Silvio Santos revelou que se fosse negativo, levaria o Celso Portioli, e se fosse positivo com outro homem na cama, entenderam a brincadeira? Se fosse positivo, se fosse positivo, ele pegaria o Gugu, mas como assim? Como assim? Como assim o dono do baú fez uma revelação dessa? É, entre outras intimidades, infelizmente, após a morte do apresentador Gugu Liberato, vários assuntos foram desenterrados, digamos assim, a gente até já tentou saber, entender o porquê, Na verdade, o público tem curiosidade de saber como foi a vida íntima de, por exemplo, Elvis Presley, Michael Jackson, e claro, Gugu é um dos homens mais queridos, sempre vai ser um dos homens mais queridos da história desse país, e aí vem sim a curiosidade nas pessoas, mas vale lembrar que Silvio Santos apenas brincou, era só uma brincadeira, uma entrevista, curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau!